Bom dia, bom dia galera, começando mais um dia, hoje é quinta-feira, feriadão né, vamos no cafezinho e vamos pro dia aqui rapaziada, hoje vamos terminar de arrancar o painel, terminar de arrancar o painelzão, motor ali também do limpador né, e depois tirar os vidros né rapaziada, aí nós já, deixa só na lata pra gente, vou começar primeiro rapaziada, vou começar primeiro na parte aqui da, dessa caixa de fogo aí né, vou começar primeiro por aqui, tá quase tudo limpo já né, interessante que a maioria dos furos ó, tudo original ainda rapaziada ó, né, tudo original ainda, alguns furinhos que foi, não isso daqui é o do, tem uma válvula aqui certo, então, praticamente tudo original ainda os furos, não foi tanto feito furos ó, só que também fez né, aqui já é rosca, bom rapaziada, é isso aí, daqui do rodoar também, vamos tirar ele e tampar também esses furos né galera, esses furinhos ó, apesar que depois que a gente passar, é, aquela, aquela manta asfáltica né, ela vai tampar né, mas mesmo assim já tá com a mão na massa na solda né, vai já, dá os pontilhados de solda aqui pra tampar esses furos aqui também já né, é, bom, e é isso aí galera, essa parte aqui ó, tava olhando ó, essa parte, se eu tivesse o suborno né, pra voltar essa lata, pelo jeito ela afundou aqui ó, por isso que eles carcaram massa aí né, é, mas vou ver se eu faço, vou fazer essa, essa peça, mais ou menos, essa peça pra voltar essa lata rapaziada, mais ou menos, como fosse aquela, aquela peça de arrancar bico, bico injetor do merced, mais ou menos né, daí dá um pingo de solda aqui ó, e bate pra cima, ali vai voltar essa, essa lata que tá afundada né, tirar também o bonezinho né, tirar ali também o corujinha, esse corujinha ficou legal do merced ali hein rapaziada, vocês viram? Olha lá ó, ficou legal, bom rapaziada, então vamos lá, vamos tirar essa massa aqui também, tirar o limpador né, e já, adiantado aí que também vamos cortar agora, só que daí galera, vamos tentar soltar na chave, se não soltar a gente vai, cortar aqui por dentro essa porca aqui ó, né, aqui a parte de dentro tá tudo intacta rapaziada, tá tudo em ordem aqui, ah, dá pra bater aqui por dentro também ó, dá pra bater aqui por dentro, quer ver? Aí ó, dá pra bater aqui por dentro rapaziada, agora sem o painel, dá pra nós bater pra cima né, é, é isso aí, vamos que vamos rapaziada, vamos adiantar aí o máximo que a gente pode ir né, igual o pessoal falou, ouvindo os comentários, então, se vocês falaram, vamos trocar essa chapa inteira aqui né, da soalha, vamos deixar ele liseiro né rapaziada, vocês podem ver que tem bastante coisa mesmo ó, tá bem fino já né, ó, é, esse daí se tivesse o, o maçarico rapaziada era dois palitos, o maçarico aí é o de buiava daí, dois palitos, é, e olha isso aqui rapaziada, olha o que que tem ali dentro lá ó, Eita, a caixa de marimbona hein, tu é doido homem Oi pai, tô mandando esse áudio pra falar do orgulho que eu sinto de você, aqui em casa está tudo bem, estamos com saudade, com vontade de sair para brincar, e na praça, mas a gente sabe que agora não pode, a mamãe explicou pra gente que tem um vírus perigoso lá fora, ela disse que você não pode vir agora pra casa, porque as pessoas precisam de alimentos, de remédios, de materiais de higiene, que os agricultores precisam colher e alimentar os animais, e que você e seu caminhão estão ajudando todas as pessoas, mas o que eu mais gostei, foi ouvir que vocês que a minha mente são heróis, junto com os médicos. É só tirar as portas aqui rapaziada, eu vi que tá soltando fácil esse parafuso, aproveitar e já tirar ela, né, deixar, é, essa porta tirada já, a gente fazer mais. Tô admirado, galera. Dessa porta sair, né, tem hoje muitos carros de ferrugem e não sai mais rapaziada. É, interessante, viu. Olha os parafusos ainda, como é que tá, galera, ó. Aqui dá pra gente trabalhar legal, ó, fazer esses cantos, né, sem as dobradiças, é bem mais fácil. Depois, né, vamos, nós vamos fazer essa parte, vamos tirar a porta de lado também, né, esse aqui, esse aqui, eu vou ver se eu isolo ela, né, vou isolar ela, tirar esse daqui, ó. Né, essa tampinha eu vou soldar ela, bonitinha, passar o, passar o, passar o, tapé, ó, né, deixar só o frizinho aqui, ó, igual o nosso amigo Salim que eu vi. Ficou muito top, rapaziada. Agora vamos tirar o lado de cá, agora, essa porta, né, que é tudo mais fácil. Esse lado aqui, rapaziada, tá cheio de massa, bem no parafuso, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Cheio de massa. Agora a gente tem que tirar esse, essa massa aí pra poder pegar a chave, mas não tem como. Ó como o acabamento fica feio, você fazer com a dobradiça no lugar, rapaziada, ó, chega e fica até o trinco, ó, né. Agora tirar não vai ficar bem feitinho, né. É, rapaziada, sempre tem um. Aqui já tiramos quatro. Aqui não sai. Esse daqui ele não quer sair. Esses dois de baixo tirei, esse daqui já tá folgado, agora esse aqui não sai, galera. O único jeito agora vai ser a gente, é, arrancar a cabeça dele na furadeira, né. Então, vamos lá. Aí, galera, mais outra porta, conseguimos tirar aí, né. Apesar que deu trabalho esse parafuso, conseguimos, mas depois a gente tem que ver essa chapa aqui, ó. Por causa que ficou a rosca. Senão a gente não consegue depois prafusar, né. É... Aí, ó. Ó. Né, pelo menos aqui a gente faz o acabamento mais bem feitinho, né, rapaziada. E é isso aí, ó. Porta tirada. Esse aqui também, ó. Também, né, vai... Esse daqui já tá fácil, ó. Já tá sem o pistãozinho. Dá pra nós já grudar ela aí, ó. Né. É... Outra coisa, depois a gente vai ter que pensar como é que nós vamos fazer a parte do filtro de ar, né. Porque ele era parafusado aqui, rapaziada. Igual o meu também, né, ó. O meu era parafusado ali, ó. Certo? E esse também. Mas, como o capô vai ficar basculando pra cima agora, a gente vai ter que mudar os esquemas aí. Certo, galera? Bom, vamos continuando. Vamos tirar o painel agora. Deixar limpa aí. A porta, como é que tá aqui, ó. A porta tá lisona, rapaziada. A porta é... Só dá um talento nela. Tá lisona. Certo? No gradiça. Filé. Também não... Aparentemente não tem folga. Ó. Muito mínimo, né. Mas se tiver que trocar o pílio, nós já troca. Beleza, rapaziada? Vamos tirar esse suporte também já. Ontem eu passei o... Desengripante, né. Vamos ver se a gente consegue soltar os parafusos lá também. Tá lá. Certo? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Tá já desbuhando o bicho, hein. Já já tá só o esqueleto. Agora, rapaziada, agora nós vamos tirar essa fiação, a parte daqui da frente. Já tiramos toda a fiação, ó. Né? Já tiramos toda. Agora é a parte de cima ali do teto. Não sei o que tinha de fiação, mas... Tá indo uns fiozão até grosso, galera. Ó. Tá indo uns fiozão até grosso pra cima. Né? Ó. Ó. Tem que descer essa fiação tudo pra baixo. Fá de PX, né. Tem que descer mais fiação aqui também, ó. Né? Vamos descer ele pra baixo. A gente tirar já o painel desse jeito aí, ó. Né? Tirar o painelzinho desse jeito aí. Aí já fica mais fácil depois pra gente fazer as ligações. Né? Vou fazer igual o João fez, galera. Eu vou fazer as ligações tudo... Ver qual que é fio, qual que é os relés, tudo. Fazer tudo fora. Né? O painel de pôr aqui já a gente saber tudo da onde que é da onde os fios. Né? A gente deixa tudo marcadinho com fita. A gente já vai saber. Da onde que é da onde. Aí vai ficar bem mais fácil pra gente fazer a ligação depois. Tá indo. E aí, galera. Acabei de tirar agora o painelzão do Jack. Né? Porta. Agora tá limpo o bichão. Vamos só tirar agora o motorzinho. Motorzinho é. Motorzinho limpador. Os guichinhos de água, né. E esse aqui não tem quem tira, galera. Essa fiação que sobe aqui pra cima aqui, ó. Mas eu deixei quieta ela. Acho que não vai atrapalhar a gente, não. Né? Tá até cortado bastante aqui, ó. Né? É quase limpo, rapaziada. Depois só os vidros vão ficar. E essas lãs, né? Rapaziada. Acabei de tirar os vidros. Os vigia. Né? Esse lado também. Os vigia. Agora vamos tirar o para-brisa. Aqui pode. De que eu subir. Aí, rapaziada. Agora vamos tirar o para-brisa. Do Jack. Né? Já tirei os outros vidros. Painel. Só o para-brisa agora. E a maquininha do vidro, ó. Limpador. Acabamos de tirar tudo agora, hein? Os vidros tá ali, ó. Para-brisa. Tirei daqui e ponhei ali, ó. Vai vendo, galera, ó. Caminando o dia agora. Tá com o para-brisa, hein? Você tá doido. Passaram a cola diferente aqui, rapaziada. Ela fica meio molha, ó. Não sei que cola é essa. Né? Ó. Olha aí, ó. Vocês podem ver, rapaziada, que não tem podre, ó. Tá tudo intacto. Graças a Deus. Eu vou mostrar toda a janela para vocês verem, ó. Né? Não tem podre. Eles usaram essa massa aqui, ó. Não sei o que que é. Né? Ó. E conservou bastante, né? Também, né, galera? É... Não faz... Eu acho que não acreditei que não faz muito tempo que foi reformado essa gabina, né? Feito esse teto. Por isso que ela tá desse jeito aí. Ainda tá boa, né? Nessa parte. Ó. Dá pra vocês verem. Filé, galera. Né? Vamos ter que mexer aqui depois. Essa parte aqui, ó. Vamos tirar o... Boné pra gente fazer essa parte aí. Enquanto o meu tá... Tá bem feio. Nessa parte aqui, né, ó. Nessa parte dos vidros. Né? Daqui tem que fazer tudo, ó. Daqui, ó. São coisas que nunca foi feito, galera, ó. Gabina toda original. Que nunca foi... Foi feito essa parte aqui de... Conserto, né? E essa aqui também é aparentemente também. Foi trocada a chapa. Não... Pelo jeito não foi feito também não, rapaziada, ó. Provavelmente deve ter trocado essa chapa inteira. Né? Bom, rapaziada. É isso aí. Hoje vamos finalizar esse vídeo. Desmontamos tudo igual a gente queria hoje. Né? Desmontamos tudo. Agora vamos... Segunda... Segunda feina. Hoje é... Quinta, né, galera? Hoje é quinta. Hoje é feriado. Amanhã a gente pega na parte aí de... Cortar o... Esse painel de fogo aí. Né? E empurrar pra dentro igual aquilo ali. Mas vamos trabalhar melhor, né, galera? Vamos deixar mais bonitinho. Pra não ficar aquele degrau aqui, ó. Pra não ficar esse degrau. Vamos dar continuidade aqui, ó. Né? E descer. Aí fica mais... Mais bonitinho. Positivo, rapaziada? Esse, ó. Lembrando, rapaziada. Lembrando da... Ação entre amigos. Certo? Que a gente tá aí, ó. Da Saveiro. Do Tempra. E do Passatão. Tá? O ganhador vai poder escolher. Entre os três carros aí, ó. Vai poder escolher. Ele tá levando pra casa. Dia 30 do 7. 30 do 7 é o dia do sorteio. Sorteio pela Loteria Federal. Às 19 horas da noite. Beleza, galera? Lembrando. Cada bilhete você paga 30 reais. Mas vem dois números. Tá bom? Vem duas chances aí pra você tá ganhando. E acima de um bilhete sai por 25 cada. Tá bom, galera? Valeu. Deus abençoe. Tamo junto. Um ótimo feriado pra vocês. A vida da gente nessa terra é uma passagem muito rápida. E que a gente tem que entender o seguinte. Tem horas que a gente é convidado pra ser o ator principal. Tem horas que a gente é convidado pra ser o coadjuvante. Tem horas que a gente não é convidado nem pra ficar na plateia. Então se você consegue estar no filme, esse filme que Deus te coloca, é pra você trabalhar pro outro. Não é pra trabalhar pra você. Você tá trabalhando como uma ferramenta de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.